Sacos de lixo nas calçadas, as lixeiras transbordando, lixo pendurado até nos portões. Essa é a situação aqui do residencial Santa Luzia em Aparecida de Goiânia. Os moradores alegam que há vários dias a coleta não está sendo feita. Aqui por exemplo na rua X38, olha a situação, mau cheiro aqui é insuportável. Aqui a gente pode ver moscas, mosquitos e olha aqui, muito lixo ensacado aqui, a lixeira transbordando. Aqui na frente, olha aí, muitos insetos aí, a gente pode ver lixo acumulado por todos os lados. Olhando de fora a fora aqui nessa rua, olha aí, tem lixo pendurado ali naquele portão. A lixeira à esquerda transbordando e ao longo aqui da rua a situação é a mesma. Os moradores há vários dias convivendo com esse problema aqui no residencial Santa Luzia. A Eva foi quem acionou a nossa equipe e vai dizer pra gente, Eva, há quanto tempo a prefeitura não coleta o lixo aqui no bairro. Já tem mais de 15 dias que está sem a coleta do lixo aqui no nosso setor. A gente está nesse caos aqui por conta do cheiro, de larvas que ficam no chão e a gente está nessa situação. Pelo menos 15 dias o lixo não é coletado? Isso, 15 dias a mais. Por que isso está acontecendo? As autoridades não informaram, não foi passado nada para os moradores, né? Por que não estão coletando? Porque aí tem, além do mau cheiro, tem os insetos para todo lado. Isso, baratas, larvas, às vezes os cachorros, por conta da quantidade de lixo, vem, rasga e acaba sujando as vias, né? Estrada, isso aí que está acontecendo. Inclusive aqui, André, olha pra gente ver, aqui a gente vê uma sacolinha rasgada, aquilo ali, mesmo colocando nas lixeiras, os cães acabam rasgando o saco ali, né? Isso, por conta da quantidade de lixo, eles rasgam e acaba sujando aqui, calçada e aí acontece isso. Bom, e aqui está, olha aqui os sacos de lixo, já estava ensacado, os cães rasgaram, a senhora teve que ensacar de novo? De novo, de novo, é difícil, né? É complicado, né? Para ser uma capital, é bem complicado. Agora, e o pior é que a lixeira já está transbordando, está cheia, não tem como colocar mais? Não tem como colocar mais, lá dentro tem um bocado de saco ainda, mas está difícil. Então até guarda lixo em casa, porque não tem como colocar na rua? Não, porque o cachorro rasga, né? E fica a lixeira no meio da rua. Sem contar o mau cheiro, né? Sem contar o mau cheiro, né? E os bichos, né? Bom, além aqui da porta da Casa das Filhas da Dona Valdete, olha aqui, André. Gente, o mau cheiro, tem imagens que nem dá para a gente mostrar na TV. São muitas larvas, né? Olha aí, larvas para todo lado, são imagens fortes para a gente mostrar na televisão. Mas aqui, isso mostra que é um lixo bem antigo, muitas larvas aqui, ó. E também, olha na porta dessa casa aqui, André, tem aqui, a lixeira está transbordando, né? No chão, tem aqui pelo menos quatro sacos e mais uma caixa também com lixo, né? Aqui na frente, caminhando aqui, ó, na rua X38, olha aqui, ó. Tem muito lixo. Aqui do lado, André, olha aqui, ó. Tem mais lixo aqui no chão. A lixeira transbordando. E olha aqui na porta, entulho também, junta com isso aqui e acaba piorando ainda mais o problema. De fora a fora aqui, ó, a gente olha que o problema se repete. E outra coisa que a gente precisa cobrar, nós estamos pagando para varrer a rua e não estamos varrendo. A limpeza não é feita aqui. Não vai rua aqui não, e nós pagamos. Tem túnel na porta das casas, tem? Isso aí eu já denunciei, falou que vem tirar e não vem. Caminhando aqui, André, a gente vai ver, olha aqui, ó, tem mais uma lixeira na porta dessa casa e de longe a gente já vê a quantidade de mosquitos. Olha aí, ó, os moradores estão ensacando o lixo, mas os mosquitos e moscas aqui significa o quê? Que os alimentos estão aqui há muito tempo. Olha ali para frente para você ver, tem mais situação complicada. Aqui tem uma lixeira que pelo jeito aqui, ó, animais já tentaram rasgar, já rasgaram as sacolinhas aqui. Olha aqui, ó, desse lado aqui, André, tem aqui, ó, a lixeira também está transbordando, não tem mais como colocar lixo, né? Olha aí, ó, tem de tudo aqui, ó. Tem muitas larvas, muitos insetos aqui desse lado. Desse outro lado aqui também da rua, olha aí, ó, tem aqui mais lixo também. Tá aí, ó. Olha aí, ó. É, as sacolinhas rasgadas porque os cães vêm aqui e rasgam os sacos com lixo em busca de alimentos. Olha para você ver, mais lixo, entulho aqui na rua também. Aqui, inclusive, uma fossa, né, que foi tapada com entulhos. Aqui na frente, André, tem mais sacos de lixo aqui no chão. Olha aí, ó, são dois sacos bem grandes aqui com lixo. E o que a gente vê, olha ali à frente a situação. Lá na frente também já não tem mais como colocar lixo naquelas lixeiras que estão transbordando. Aqui nessa outra rua, a X40, a situação se repete. Olha aqui, ó, muito lixo acumulado aqui também. De fora a fora aqui, ó, as lixeiras estão transbordando também na calçada. E olha aí, ó, os moradores cobrando e querendo saber por que foi interrompida a coleta de lixo aqui nessa região. Os moradores alegam que a coleta era feita pelo menos duas vezes por semana, mas há pelo menos 15 dias a coleta está com problemas aqui no bairro. Na porta das casas que não tem o cesto, a situação fica ainda pior. Olha aqui, ó, várias sacolinhas de lixo aqui no chão. E ali os animais rasgam as sacolinhas com o resto de alimentos e fica desse jeito aqui, ó. Né, muita sujeira nas calçadas. Olhando aqui à frente, André, a gente vai ver também mais problemas com a coleta de lixo aqui no bairro. Olha aqui, muitas sacolas com lixo acumulado. A situação se repete aqui em todas as ruas do bairro, né? Que a gente olha aqui, ó, tem sacos de lixo na calçada, os cestos transbordando. Isso mostra que a situação é preocupante. Sem contar, sem contar o mau cheiro. A gente está aqui sentindo o cheiro de carniça, né? Bem próximo a essas lixeiras aqui do bairro. Nessa outra rua, a X32, olha a situação. Aqui nos fundos desse condomínio, olha o que a gente vê, ó. Muito lixo aqui no chão. Olha aqui, André, ó. Sacolinhas rasgadas por animais, tem restos de alimentos, muito mosquito, muitos insetos também. Tem tanto lixo acumulado aqui, que o container aqui, ele chegou a tombar. Olha aqui, ó. Quebrou de tanto lixo acumulado. A Elisângela, que tem aqui um salão de beleza, né? A gente está percebendo, conversando, você espantando o mosquito. Olha o que está na porta do salão. Há quanto tempo a prefeitura não coleta lixo aqui, Elisângela? A última vez que eu coloquei foi na sexta-feira, sexta-feira passada. Ou seja, tem quase duas semanas? Duas semanas já, os corotos tudo entrando para dentro. Mosquito. O chovo vem e rasga, a gente coloca de novo, o cachorro rasga de novo, mosquita aiada. E aqui a gente está percebendo o mau cheiro. Aqui dentro, então? O odor é muito forte mesmo. Então, além do mau cheiro, tem os insetos também? Insetos, e muito mesmo. Há pelo menos duas semanas não coleta lixo aqui? Não. E hoje eu imaginava que hoje ia colher, por isso que eu até arranquei o lado de dentro hoje e coloquei aqui fora. O que é conviver com esse mau cheiro aqui? Horrível. Os clientes nem gostam de ficar muito tempo aqui dentro. O que está desse jeito a coleta? Eu não sei. Não sei se está de greve, não sei o que é. Mas está difícil? Está difícil conviver com isso aqui. Aqui na Avenida W5, que fica bem na divisa do Jardim Olímpico com o sítio Santa Luzia, o problema também se repete. Muito lixo acumulado aqui nas lixeiras. Olhando lá também, André, na calçada, tem mais lixo, tanto na calçada quanto na lixeira. Vindo aqui para o canteiro central, a gente vê que muitos moradores e comerciantes acabam colocando lixo também aqui no canteiro central. A gente pode ver aqui, tem sacos de lixo acumulado aí no canteiro central. Aqui também, próximo à árvore, tem mais lixo acumulado. Então, pelo que a gente percebe, o problema é da região. O problema da coleta aqui é nessa região toda. Ali do outro lado também, André, na porta daquele comércio, tem lixo, tanto na lixeira quanto embaixo. Os moradores e comerciantes querem saber o que está acontecendo com a coleta. No Jardim Olímpico, sítio Santa Luzia e residencial Santa Luzia, aqui em Aparecida, de Goiânia. Música Música